Estamos de volta com o nosso primeiro tempo nesta quarta-feira no Budspots e agora hora de bater papo com o Léo, o atacante do Urala Heads, que agora vai falar um pouquinho sobre a situação no futebol japonês, lembrando, paralisado. A primeira informação é de que seria adiado até o dia 8 de abril, mas a expectativa é de que isso seja adiado até maio. Léo, então falando junto com a gente, sempre uma honra. Léo, boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos. É a honra de toda a mim estar falando com vocês. Léo, pra quem não acompanha a situação atual no Japão, eu queria que você descrevesse como que vocês estão passando esses momentos. O Japão que não foi duramente atingido, mas que ainda enfrenta alguns problemas pra tentar baixar o número de casos da pandemia. Como que vocês estão lidando com essa situação, Léo? Bom, cara, então, a gente tá agora nessas últimas semanas, agora faz uma semana, duas semanas, a gente vem passando um pouco mais de dificuldade, porque os números aumentam a cada dia e isso nos assusta bastante. Mas a gente tá vivendo normal aqui. É claro que a gente evita sair bastante de casa, fica mais em casa, fazendo o que eles nos pediram, mas continuamos treinando. Quando vamos ao mercado está tudo normal e a gente espera que isso se resolva o quanto antes. Os treinamentos hoje, você segue um cronograma de treinos, Léo? Ou como que você tá trabalhando essa preparação física? Há uma conversa no departamento de fisioterapia com vocês? Como que tem sido essa situação? Então, a princípio eles começaram a adiar sempre o campeonato duas semanas, daqui duas semanas, só que chegou o limite agora que começou a aumentar bastante os casos e eles adiaram para dia 9 de maio. E falaram para a gente que poderia adiar um tempo maior. Então, eles deram para a gente 10 dias de folgas, pediram para a gente ficar em casa, evitar sair de casa. E a gente tá seguindo isso, a gente volta a treinar agora dia 3 e espera que possa estar melhorando bastante. Então, inicialmente a previsão é de volta no dia 3 de abril, mas aí os treinos coletivos mesmo. Não há ainda a preocupação da possibilidade de vocês realizarem treinos individuais nas suas respectivas casas? Não, não, não. A gente vai ao clube, faz os treinamentos normal, a gente treina bastante dois períodos e aqui no meu clube, quando a gente treina dois períodos, a gente é obrigatoriamente ficar dentro do centro de treinamento, não pode vir para casa, mas a gente continua treinando normal e fazendo todas as atividades tranquilamente. Te dá um certo receio, Léo, essa situação de, mesmo sabendo que o Japão tá tentando brigar para controlar, você ser colocado em um ambiente externo. Qual que é a opinião do Léo sobre isso? Preferia estar treinando em casa, fazendo os trabalhos até essa pandemia passar, ou entende como normal essa volta dos treinamentos coletivos, Léo? É claro que a gente tem um receio, a gente tem um medo ainda, mas porque a gente vai treinar, eu sei que eu respeito o que estão me pedindo, eu não sei os outros atletas, mas eu não sei a comissão técnica, eu não sei a diretoria, mas isso dá um medo na gente, mas a gente está tendo que ir trabalhar, mas a gente vai meio que com receio, porque temos família em casa, tem o meu filho que é pequeno e isso dá um pouco de receio, sim, dá um pouco de medo. Grande parte da sua família tá aí no Japão ou tem uma boa parte também aqui no Brasil, Léo? Não, eles já estão todos aqui no Japão, eles vieram junto comigo em janeiro e minha esposa e meu filho estão aqui comigo aqui no Japão também. Ah, perfeito, então dá para ter o convívio diário, não tem que matar a saudade por vídeo de WhatsApp, por vídeo de Skype tentando manter o contato, né? É, claro, isso sim, é claro que a gente ter o apoio da tua esposa, do teu filho em casa, isso ajuda bastante a te dar um pouco mais de força, mas a gente espera que isso possa estar se resolvendo o quanto antes, porque também a gente fica aqui dentro de casa e é um pouco entediante, né? Porque o meu filho ainda tá crescendo, quer brincar bastante, mas não pode ir para a rua para brincar com as outras pessoas, então fica em casa e gera um pouco de um estresse, né? De ficar só preso dentro de casa. Sem dúvida, né? Sem dúvida, a criança adora correr, adora brincar. Imagino que esse esteja sendo, nesse momento de fogo, o treino mais difícil, dar uma controlada no filhão aí para poder encarar esses dias aí de pandemia. Mas, Léo, você, se não me engano, começou a carreira no Santos e já vem de alguns anos atuando no futebol japonês. Para a galera relembrar do Léo, conta um pouquinho para nós dessa sua carreira, não só no Santos, mas também aí no futebol japonês, porque, se não me engano, o Rawa Reds é o terceiro time nessa sua passagem dentro do futebol asiático. Com certeza, eu tive uma pequena passagem pelo Santos, né? Eu fiquei um bom tempo no Corinthians, onde eu fiz toda a minha base. E quando eu saí do Corinthians, eu fui para o Santos e fiquei apenas um ano e meio. Só que eu não tinha espaço, eu não tinha oportunidade no clube. Então, eu busquei uma alternativa diferente. Eu sou um cara que eu sempre gostei de desafios e eu abracei esse desafio de vir para o time da terceira divisão aqui do país, para ir crescendo a cada ano. E isso me ajudou bastante. Minha família veio junto comigo também, toparam, abraçaram a ideia. Eles vieram junto comigo. Meu filho nasceu aqui no Japão e eu sou grato ao país, a todos os clubes que eu passei. Se eu estou aqui onde eu estou hoje, que é o maior clube do país, foi pelo apoio da minha família e de todas as pessoas que me dão o suporte. Léo, alguma saudade, alguma chance, sonho de voltar ao futebol brasileiro? Hoje, no Japão, você está bem acomodado até, quanto ao Roura Reds, uma das grandes equipes do futebol japonês. Como você pensa esse futuro, essa sequência de carreira? Bom, cara, eu penso em ficar aqui no país. Eu até estou estudando a língua porque eu tenho o objetivo de ir mais para frente se eu continuar aqui no país e é uma data de cinco anos que eles pedem. De estar cinco anos no país, de se naturalizar, eu pretendo me naturalizar e poder ajudar a seleção aqui porque é um futebol onde eu me adaptei muito rápido e eu tenho todo o suporte aqui de pessoas que estão comigo e me ajuda bastante. Então, eu não penso em voltar a jogar no Brasil agora e penso em ficar um bom tempo aqui. E você faria parte dos brasileiros que fizeram sucesso em outros países, em outros continentes e que se naturalizaram por eles, brilhando também, vestindo a camisa da seleção. Vai que não pinta aí o Léo na seleção japonesa pensando aí, não sei se na Copa do Mundo de 2022 você vai ter já esses cinco anos hábeis para isso, mas pensando no futuro, com certeza, creio que você vai ter chance. Léo, agradecendo demais a sua participação aqui conosco no nosso primeiro tempo, grande abraço e é o que eu sempre desejo aqui aos entrevistados nesse momento. Muito sucesso, muita prosperidade, mas principalmente nessa pandemia, muita calma e paciência porque imagino que a parada não esteja sendo nada fácil, Léo. Obrigado, obrigado pelo convite, por me dar um espaço de falar com vocês. Foi uma honra e também para vocês aí um cuidado e a gente se vê numa próxima. Obrigado, Léo. Tá aí, Léo, atacante do Urala Reds.